A Prefeitura de Paragominas realiza hoje o Dia D de Combate ao Trabalho Infantil que marca a abertura da campanha de erradicação do Trabalho Infantil 2015. O evento começa às 4 da tarde e será realizado na Praça Célio Miranda com distribuição de panfletos, cartazes e blitz educativa. As ações de combate serão realizadas de forma integrada entre secretarias de Educação, Assistência Social, Saúde, Agricultura e Cultura. As facilidades para pagar as compras no cartão de crédito levam muitos consumidores ao endividamento. Uma pesquisa do Sistema de Proteção ao Crédito revela que 80% dos brasileiros fazem compras parceladas. A reportagem é da TV Nazaré de Altamira. Estamos sempre querendo comprar roupas e sapatos novos, mudar os móveis, comprar uma televisão maior. Se o salário mensal não der para realizar nossos desejos, podemos sempre parcelar em 3, 4, 5 ou, por que não, em até 10 vezes sem juros. Isso soa familiar? Parece que o sonho de ter algo novo está sempre ao nosso alcance. E para tornar tudo mais fácil, passa aquele nosso amigo na maquininha? Ou seria ele o inimigo? Comprar parcelado é uma preferência nacional, mas cuidado, as parcelas podem virar uma pegadinha no orçamento mensal e você pode ficar mais endividado do que imaginava. Eu vou conversar com a dona Eva, que já passou por uma situação parecida. Como foi que aconteceu? Você usou o cartão de crédito? Perdeu um pouquinho o limite? Então, eu usei o cartão de crédito e gastei todo o limite e aí eu fiquei numa situação muito difícil, porque meu marido até tomou o cartão de mim, cortou, até eu conseguir pagar tudo que eu tinha comprado parcelado. E aí, depois de anos, é que ele voltou a me dar o cartão, quando eu mostrei para ele que eu já sabia comprar com limite. Entendi. Mas você chegou a passar do limite do cartão? Gastei, assim, duas vezes o limite do cartão. A dona de casa não foi a única pessoa que teve que aprender a usar o cartão de crédito. Segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, 79% dos brasileiros compram a prazo. Roupas e eletrônicos estão entre os produtos mais comprados. O parcelamento, em geral, é em seis vezes. E seis em cada dez consumidores que compram a prazo ainda têm prestações a pagar. E a maioria só vai quitar o que deve nos próximos nove meses, ou seja, no ano que vem. No Brasil tem esse hábito. O brasileiro de utilizar muito o seu crédito. O que acontece? Muitas pessoas perdem o controle, consomem muito e no dia da fatura não conseguem pagar toda a fatura. Fica sempre um saldo e esse saldo, os juros, é muito alto. Então é o risco que a pessoa começa a se endividar. Depois que passamos o controle, pagar a dívida parece ser mais difícil. Os juros altos atrapalham o trabalhador que quer acabar com as contas do cartão de crédito. Com a dona Eva, não foi diferente. Aí você se perde por inteira, porque o juro é muito alto e não condiz com o seu orçamento. Você vai pagando, pagando e vira uma bola de neve. Graças a Deus que hoje eu sou controlada, compro aquilo, só aquilo que eu posso pagar e pronto. Agora, colocar na ponta do lápis as coisas que você vai gastar, que você já comprou, ajuda aí nesse processo? Muito, muito. Hoje em dia eu compro, assim, eu sei o meu limite e daí eu compro. Fora isso, eu ainda ponho no caderno ali tudo aquilo que eu compro para poder saber se realmente no final do mês eu vou ter como pagar. Se não, eu não compro. O ideal é a pessoa não gastar além do que ela ganha, né? Para não perder o controle. Perdendo o controle, ela fica com um nome negativado no SPC, no Serasa, fica mais difícil para trabalhar com o banco. Tudo mais dificuldade. E também na hora de quitar a sua dívida, né? Fica muito mais difícil, porque os juros são muito altos. Anotar os gastos ajuda no controle. Pagar o valor mínimo da conta do cartão não é uma boa alternativa. Tem cartões aí que o juro está chegando a quase 500% ao ano. Isso é impraticável, um juro desse, né? Então a pessoa tem que ter muito cuidado em deixar um saldo para ser pago na próxima fatura no cartão de crédito. Então o ideal seria colocar tudo na ponta do lápis, né? Com certeza. Então o ideal é assim, eu ganho X, então eu vou gastar menos um pouquinho para sempre ter uma sobra, uma reserva, para poder não passar aperto, né? Cerca de 50 estudantes da Escola Valdemar Henrique, localizada na Augusto Montenegro, bloquearam a Avenida Centenário em Belém na manhã de hoje. De acordo com o Centro Integrado de Operações da Polícia, os alunos pedem melhorias na infraestrutura do prédio onde funciona a escola. Ainda segundo a CIOP, o trânsito foi bastante lento no local. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. O final de semana será bastante chuvoso no município de Curuçá, no Pará. Os dias terão pouco sol e pancadas de chuva durante as tardes. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 30. Na cidade de São Luís, no Maranhão, o tempo ficará ensolarado e com possibilidade de chuva passageira. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. E em Macapá, no estado do Amapá, a chuva predomina durante todo o final de semana. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima não passa de 29. Neste sábado acontecerá em Belém o mutirão Ação Animal, realizado pela Polícia Civil. Serão realizados atendimentos veterinários e vacinação de cães e gatos. A ação acontece no bairro da Marambaia, na sede da Divisão Especializada em Meio Ambiente, que fica na rodovia Augusto Montenegro, ao lado do posto de saúde do bairro. Segundo a polícia, a meta é atender 150 animais de 8 da manhã até as 2 da tarde. Todos os serviços são gratuitos e o atendimento será feito em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia. E você acompanha ainda nesta edição, Conselho do Ministério Público lança ação de cidadania para internos do sistema penal. As dicas da Agenda Cultural e o bate-papo musical com a cantora paraense Larissa Leite. E você acompanha ainda nesta edição, Conselho do Ministério Público lança ação de cães e gatos de cães e gatos de cães.